Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês um mixer que eu comprei. Eu comprei reembalado, tá? Então por isso que ele tem essa fita aqui do lado. Eu não sei ainda como ele tá dentro, tá? Vou abrir agora aqui com vocês. E eu vou ver agora se tá tudo ok, se tá tudo funcionando, se veio todas as peças, tudo direitinho. E já vou mostrando aqui pra vocês, tá? É esse aqui, ó. Mixer PMX Max da Filco, 500 watts, 5 acessórios, velocidade ajustável mais o turbo. É esse daqui. Eu vou abrir aqui pra ver. Espero que ele seja só reembalado, não usado, né gente? Porque usado às vezes corre o risco de ele tá com algum problema. Ó, gente, tá tudo embaladinho. Vou começar a tirar aqui. Aqui tem, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu já notei que tem um risquinho ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Ó, é ali, ó. Dá a impressão que já foi usado isso aqui, gente. Vamos ver. aqui é o batedor, ó. Tá aqui. Essa aqui é a partezinha de trás do batedor. Ó. Esse daqui, eu vou colocar um pouquinho mais pra trás, aí eu vou tirando as peças e vou mostrando melhor aqui pra vocês, tá? Esse daqui é o copo, ele vem com marcações de medidas, ó. Não sei se vocês vão ver aí, ó. Então, aqui tem as medidas. Aqui tá escrito o modelo do mixer. Tá direitinho, sem arranhões. Ó, gente, aqui é o motor. Aqui tá ele, ó. Olha como ele é. Muito bonito. Tem algumas marquinhas aqui, umas sujeirinhas. Mas, às vezes, a gente compra produtos que estão lacrados e também vem assim, né, gente? Então, não vou julgar antes de testar, tá? Em cima, ó, ele tem a regulagem. Ó. A regulagem de velocidade. Aqui é pra ligar e utilizar normal. Ah, é bem suave, gente. Ele é bem suave aqui pra apertar, tá? O outro que eu tenho, eu machuco todo meu dedo. Eu fico com o meu dedo duro de ficar segurando. E aqui é o turbo. Aqui tu liga, tu regula aqui a velocidade que tu quer. Liga aqui e aqui é o turbo, tá? Ó, ele é assim aqui embaixo. Aqui vem a parte do mixer. Ó, é inox. Aqui é a parte onde vai girar. Tem gente que fala aqui, ó, gente, sobre isso aqui, ó. Que é meio frouxo, ó. Vamos ver depois, né? Aqui é uma pecinha pra colocar na parte onde tem o suporte do mixer, tá? Aqui é o suporte do mixer. Parte de trás do suporte. Parte de baixo do suporte, assim. Então, ele abre aqui, ó. Dessa forma. Ó, é assim. E aí, aqui em cima, ó. Essa partezinha, ela é conectada aqui pra colocar o mixer, tá? Essa parte aqui é o diferencial desse mixer. Deixa eu tirar aqui. Ó, gente, aqui a tampa, tá? Ó, assim. Toda essa parte preta aqui de cima, aqui não, tá, gente? Mas aqui em cima é um emborrachado, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver direito aí. Assim. Essa parte aqui também do mixer, gente, é emborrachado, tá? Como eu falei antes. Mas essa parte aqui onde tu pega, nessa parte preta, é emborrachada. Aqui também é emborrachado. Na parte onde conecta o batedor. Aqui também, ó, nessa parte aqui do mixer. Nessa pontinha aqui também é emborrachadinho, tá? Olha, gente. Esse daqui é o copo do mixer. Deixa eu botar um pouquinho mais pra trás aqui pra vocês verem. Esse é o copo do mixer, ó. Aqui é emborrachado também. Aqui é a marcação de 1250ml. E ele tem quatro lâminas, tá, gente? Ó. São quatro lâminas. Essas lâminas, elas não se separam. Elas são todas juntas, ó. É assim. E o copo assim, ó. Tem o ferrinho lá no fundo, onde encaixa as lâminas, ó. Tem os pezinhos aqui de borracha. É o tamanho de um liquidificador, tá, gente? Esse é o diferencial desse mixer. No meu não veio manual, tá, gente? Vou baixar na internet manual. Como ele é reembalado, provavelmente não tem manual. Veio só a etiqueta aqui, ó. Mostrando todo o conjunto. Assim, ele vai ficar lá no suporte, ó. Vou ligar aqui pra testar ele primeiro, tá? Pra ver se tá funcionando. Se não, nem adianta eu ficar mostrando o resto aqui. Ó, gente, aqui tá no um. Vou ligar aqui. Funcionou, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Turbo. Vou colocar aqui, ó. Eu vou testar agora. Porque igual eu tenho que lavar essas peças, né, gente? Então, eu não vou utilizar agora já. Mas, vou testar pra gente ver como tá o funcionamento dele, tá? Ó. Trancou aqui. Vou ligar no um. Vamos ver. Vou colocar no três. Ele dá um soco, assim, de primeira. E no cinco. Turbo. Tá. Ok. Aqui ele funcionou. Vou utilizar aqui agora pra ver. Vou apontar pra lá. Vai aqui. Vou ligar aqui no um, tá, gente? Vou colocar no três. No cinco. E agora no turbo. Turbo. Desconectei. Tem essa peça aqui e o batedor. Eu vi gente dizendo que não conseguiu colocar. Mas, se tu for ver, ó. A gente coloca e ele tá frouxo aqui, ó. O que eu acho que tem que fazer é forçar. Eu vou dar uma forçadinha aqui pra ver se ele entra. Pronto. Acho que entrou, gente. É. Ó. Então, é só dar uma forçadinha mesmo, tá? Aí, ele encaixou ali. Ó. Não sai. Vou conectar aqui. No um. Vamos experimentar. No três. No cinco. E no turbo. Vem mais esse copo aqui, tá, gente? Que daí tu pode usar aqui com essa parte, né? Pra fazer alguma coisa que tu queira aqui. E esse copo, ele vem a tampa pra fechar, ó. É bem vedado, bem direitinho. E mais o suporte. Que eu já vou mostrar aqui como coloca essa parte, ó. Então, aqui tem esses três buraquinhos aqui, ó. E aqui tem um, dois, três pontinhas. Que é pra colocar ali, ó. Então, é só colocar aqui. Eu não vou colocar agora. Porque eu vi que o parafuso vai bem aqui, ó. Mas, é só depois tu colocar essa parte aqui. Quando eu for montar ele direitinho, eu vou colocar ele na parede lá. Pra ver se eu consigo deixar ele bem à mão. Pra eu poder usar o tempo todo. Então, aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Vou mostrar aqui também o tamanho do fio, né? Que é importante. Ele tem um metro e quarenta e três centímetros. Até aqui. Então, é um fio bem longo. A ponta é com dois pinos, dez ampere. Então, assim, né, gente? A princípio tá tudo certo. Funcionou direitinho. Esse foi o unboxing que eu queria mostrar pra vocês. E já dá a dica aqui pra encaixar essa parte, ó. Que eu vi muita gente reclamando que não conseguia encaixar. E quando eu coloquei aqui, eu também vi que ele não encaixa fácil. Então, tem que fazer uma pressão aqui. Todas as peças encaixaram direitinho aqui no motor. Tudo funcionou certinho. Logo, logo eu já vou utilizar ele, tá? Porque eu vou fazer um bolo. Quero fazer um bolo aqui nele. E vou assar na fritadeira air fryer da Britânia. Então, fiquem de olho aí. Porque logo esse vídeo vai tá no ar, tá bom? Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!